Olá, sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 5 a 7. Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Quem está dizendo isso? A igreja. Na pessoa do apóstolo João, São João. Ele está dizendo que a mensagem, o resumo, a condensação desta mensagem que eles ouviram de Jesus é esta, Deus é luz, e nele não há trevas. Aqui nós vemos que é um princípio eterno, é uma verdade a respeito de Deus que inclusive define, o define, define algo a respeito da identidade de Deus, ele é luz, e nele não há trevas, toda a pureza desta palavra luz. Em contraponto, a palavra trevas se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Cristo, porque o Deus que ele fala é revelado por Jesus Cristo, que é como o Pai. É claro que ele está falando do Pai, e nós vemos aqui. Mas se caminhamos na luz, lá no versículo 7, ele diz, se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, ou seja, está falando do Pai, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Caminhar na luz, converter, converter a vida, porque fora de Deus há trevas. Em Deus, em Deus, só há luz. Deus é a luz. Então nós precisamos entender que tudo que vem de Deus, tudo que Deus ensina, toda a palavra que Deus nos orienta, vem dele, serve a ele, é luz. E não pode haver trevas. E este é luz tem sinônimo claro para nós como verdade. Onde não pode haver mentira. Amor. Onde não pode haver ódio. Esse é o nosso Deus, que nos é anunciado pela igreja. Esta é a mensagem. Versículo 5. Leia de novo comigo. Esta é a mensagem que ouvimos dele. Dele quem? Na leitura anterior, você vê? De Jesus Cristo. Ele, com quem os apóstolos viveram, conviveram, ouviram, tocaram, contemplaram, anunciou esta mensagem. Deus é a luz. E nele não há trevas. Não há treva alguma. Não há resquício. Então não se pode atribuir a Deus nada de mal. Nada que seja voltado para as trevas. E trevas. Você entende bem? Não se trata somente de uma escuridão, onde você não vê nada. Mas toda a ação do mal. Tudo que pode causar o mal. E ser mal. Não pode vir de Deus. Porque Deus é a luz. E nele não há trevas. Nenhum mal que há no mundo. Nenhum mal que aconteça na sua vida. É ação. É provocado por Deus. Ele pode ser permitido. Aí são outras situações que nós vamos aprender durante a leitura da Sagrada Escritura. E nos é ensinado pela igreja. Mas aqui, nesse trecho, está muito claro de que o mal, nenhum mal, de que escuridão alguma pode vir ou estar em Deus. Deus é luz. Ele não há trevas. E vem algo para nós. Versículo 7 está dizendo. Antes, no versículo 6, está dizendo que aqui está um dos critérios da verdade. Se nós dissermos que estamos em comunhão com Ele, com o Pai, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Ninguém pode dizer. Ah, eu sou de Deus. Eu amo a Deus. Não, Deus é bom. Não, eu creio em Deus. Eu sou uma pessoa religiosa. Não, eu sou, né? Mas as minhas atitudes mostram outra coisa. Mostram que eu não sou, eu não estou caminhando na luz, mas nas trevas. Então, eu minto. Dizendo que estou em Deus, porque Deus não pode fazer nada de mal. Mas quando eu busco, quando eu, mesmo nas minhas quedas, rejeito aquilo que é mal, para buscar somente aquilo que é o bem, ainda que meio da imperfeição, eu estou em comunhão. Porque busco a Deus. Porque vou rejeitando o mal e encontrando o mal em mim, o rejeito, confesso meus pecados e volto-me para Deus. Porque aí está a verdadeira comunhão com a luz. E aqui está no versículo 7 o que devemos fazer, que é um princípio eterno. Se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E somos purificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra não está negando que somos pecadores e que cometemos erros. Cometemos pecados no caminho de encontro com Deus. No caminho de comunhão, da comunhão perfeita. A comunhão perfeita é aquela mais íntima possível para uma criatura. Mas chega um momento da nossa vida em que entramos naquele círculo de comunhão em direção ao núcleo desta comunhão. Esse é o caminho que a palavra de Deus está nos mostrando. No versículo 7, mas se caminhamos na luz, já dentro desse círculo da verdade, de buscar a Deus, de amar a Deus, como ele está na luz. Estamos em comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque o pecado nos acompanha, infelizmente. Mas o Jesus, seu filho, vai nos purificando cada dia. Com seu sangue precioso. Claro, se caminhamos na luz. Porque se estamos nas trevas, nossa preocupação não é a conversão. Não é o amor a Deus. Mas nos tornamos inimigos dele. Vamos então caminhar na luz? Porque Deus é luz. Vamos então caminhar na luz, porque nós não queremos andar nas trevas. Não queremos andar sem enxergar a verdade e as realidades que nos circundam, porque somos de Deus. Vamos anotar no nosso diário, então? Todo esse trecho é também princípio eterno. Versículos de 5 a 7. Escreve aí no seu caderno de estudo. Escreve aí no seu dispositivo digital, que você faz o estudo bíblico. E anota também. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Responda essa pergunta, o que Deus está me falando. Como colocar isso em prática na minha vida? Como viver na luz? É isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver. Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Amém.